Já lá vão 5 anos desde que a ameaça de derrocada do muro da calçada alta na Covilhã levou a Câmara a colocar painéis de alerta de perigo e a anunciar obras para breve. Desde então, se ouve falar de um projeto de demolição e reconstrução, mas a autarquia ainda não conseguiu chegar a acordo com os proprietários dos terrenos. Está interdita a circulação pedonal junto ao muro e quem por aqui estacionar está sujeito a multa, mas há os que arriscam, até porque a circulação de carros e pessoas nesta rua é intensa. Os moradores estão preocupados e querem uma intervenção urgente. Nós já falei com o Presidente agora quando foi as eleições, agora eu não posso atender para a próxima. Porque é assim que se faz o serviço e nós queremos ao muro arranjado porque um dia é verão, estão aqui os carros, apanham as pessoas, a parte de cima é só e além. Aqui é cobras, é ratos, é tudo. Porquê é que ele não manda arranjar? Com o inverno à porta, aumentam os receios por parte de quem circula diariamente nesta via que liga a rua Marquês Dávila e Bulama à zona baixa da cidade. Preocupo porque se vem chuvas forrenciais, isto é melhor a cantar de vir abaixo. Aqui é um prego que pode apanhar alguém. Nós por acaso tentamos aí andar a tentar reunir os condónios. Talvez se vamos à Câmara tentar resolver este problema, porque se aqui está há muitos anos, isto é um prego. É muito perigoso. Exato, e não é porque nós estamos assim muito apertados e tudo. E há sempre carros a passar e nós temos-nos encostados. Tentando encostar-se para isto lado aqui. Exato, por acaso só reparem nisto no outro dia mesmo. E vocês moram aqui e têm que fazer este percurso de todos os dias. Mais que uma vez por dia. A autarquia tem vindo a realizar pequenas intervenções de reforço do muro, estando a situação a ser acompanhada pelo Departamento de Engenharia Civil da Universidade da Beira Interior. Legenda Adriana Zanotto